Então vamos lá pessoal, isso daqui é o site para emissão da CND do município de Propriá O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples É só você vir em contribuente, aqui é uma gabarça cps-cnpj, você informa o cnpj que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona E agora é simples pessoal, é só você clicar em emitir, você será direcionado para essa página aqui Aqui vão ter algumas informações, mas aqui mais abaixo vai ter imprimir Você clica e aguarde um pouco até que seu documento seja impresso, ok? E pronto pessoal, o documento é impresso, ok? Esse daqui foi o site para emissão da CND do município de Propriá Muito obrigado pela sua atenção